E aí, pessoas? Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles. No episódio de hoje, pessoal, vamos enfrentar mais dois chefões. O mocego albino demoníaco entra a conseguir montar o cajado do triunvirato. Bem engraçado o diálogo com ele, né, pessoal? É o diálogo com ele. E vamos conhecer um pouco mais sobre a história da raça triunvirato, tá, pessoal? O que foi que aconteceu com eles, o que foi que aconteceu com a Terra dos Exilados. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal? Estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque a gente vai crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá, galerinha. Continuamos a nossa missão de matar os bosses, né, de Conan Exiles. Hoje nós vamos matar dois bosses. Um que vocês recomendaram, que é a feiticeira. Uma feiticeira aí, sei o que o diabo é. E o mocegão que eu já estava planejando fazer no episódio passado, mas não deu tempo, tá? O mocegão, se eu não me engano, tá aqui, ó. A gente ainda tem que vir para cá. Eu botei, acho que, um teletransporte aqui. Eu nem sei se foi aqui ou se foi aqui. Não sei, a gente vai ver, tá? Acho que foi aqui na prata, é... Tá bom, vou ter que voltar isso tudo. Mas é melhor do que voltar lá de cima, lá para baixo, tá? E a feiticeira não faz ideia onde é que fica. A gente vai ter que dar uma pesquisada, mas tudo bem. Já que a gente vai combater, vamos levar nosso amigo Tarman, a lenda, o monstro, bate pra caramba. E o cavalo, porque o cavalo acompanha sempre a gente em todo lugar, né? Vamos lá, vem aqui. Deixa eu ver o que ele tem nas costas dele. Tem um obelisco, tem uma carnezinha. Tá bom, tá bom. Podemos viajar, então. Deixa eu bater um ranguinho aqui com o cozinheiro. Você tem comida aqui, meu brother? Tem uns pernil, eu vou... Comir. Pronto. Vamos embora. Me pernil pra caramba. Tá bom. Tem que manter os músculos, né? Vem aqui assim. Vamos lá. Terra desilada, deserto. Cidade perdida. Ciméria. Eu tenho que ir na Ciméria também, na explorada, né? Cidade perdida, vamos lá. Então eu botei um beacon na Cidade Perdida. Hum, ok. Não vou viajar tanto. Então eu devo ter um aqui e devo ter um prata, né? Deixa eu ver aqui. Entendi, eu achei que eu tinha feito um prata. Eu fiz na live, eu acho... Ah, minha cabeça tá doida, velho. Vamos embora. Fique aí com a música. Fique aí com sestae. Só uma, meu irmão Bom, chegamos aqui, galera É aqui em cima que tem um boss mocegão Eu não sei necessariamente por onde é que a gente tem que subir Eu vou subir pelo meio A torre dos mocegos Faz sentido, né? Ah, jornada, escala a torre dos mocegos Ok Então é isso mesmo, tem que escalar mesmo Tem rota melhor não Ok, aqui é a entrada Olha o cidadão, já dá pra ver o cidadão daqui já Bora Mocegão branco, maluco Ha Eita, irmão, não Tarman já era Vamos ali pra cima Ô, Tarman, tudo bem? Só machucou o joelho, não foi, Tarman? Meu irmão Isso foi engraçado Bora, Tarman Bora Cuidado, 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 cuidado Ele empurraja aí, Tarman Cuidado, Tarman Nossa senhora doido Tarman foi em base de novo Ah, ele fica cansado quando ele faz isso Au Bora Boa Boa, Tarman Boa, Tarman Irmão, Tarman aguentou duas quedas do penhasco Entendeu? Se esbagaçou todo Mas tá aqui, ó Pele de morcego Sangue de morcego É demoníaco Albino Esta gosma preta Extraída de um cadáver de uma entidade É demoníaca Evapora levemente quando exposta ao ar O sangue sempre foi usado Tanto pelos sacerdotes Como pelos feiticeiros Para empoderar seus rituais heréticos Mas este sangue é especialmente poderoso Altar do morcego Abri Vocês me disseram que eu tenho que botar o sangue do morcego aqui E o cajado aqui É Cajado desperto do triunvirato Ah Que legal Será que é só isso? Ele O poder Eu botei Ele despertou o poder Deve ser isso Bom Botar ele no chão Conversar Sim, estou vivo novamente Que terra trima com a minha vinda e tal Olá É De agradecer Por me despertar, né? Você fez algo muito importante Meus mestres antigos ficaram Aborrecidos com meus conselhos Durante um excesso de fúria Eu fui atirado nesse esgoto Aparentemente Minha infinita sabedoria foi valorizada Quando eles ganhavam a guerra Peço perdão Eu fiquei preso em um tanque de fezes e gosmentas Por alguns milhares de anos Deixar a garganta um pouco roca Como se eu tivesse uma garganta Agora, termos de nosso acordo Prometo servir a você Provendo sabedoria e conhecimento Até o dia que eu for devolvido àquele que me invocou Enquanto a partida Espero que você não me jogue em nenhuma força Sou razoável? Excelente Eu posso ser Um escravo do bracelete que está usando O que significa que não estamos tão distantes assim da capital Ou você seria só uma pilha de entranhas inchadas? É, logicamente Veremos encontrar a sala de mapas Preciso entender como estão as coisas Hum, e ele fala meio A voz falhando, né? Ai, nesse lugar Não peço tamanho carros Desde a queda da Valúzia É, ou seja O arquivista Como este ar serviu E arrependido Provavelmente pode nos contar algo Sobre a situação atual Além disso Ele costumava ser muito próximo A meu antigo mestre Juntos Criamos este bracelete Que você está usando Talvez ele possa te dizer Como se livrar do bracelete Só não acredito em nada Do que ele disser sobre mim Aí vem coisa, viu? Ok O cajado é nosso Maravilha Gostei do personagem Ele pede pra gente Pra cidade perdida Falar com o arquivista Música bonita Parece ser um lugar de paz, né? Então bora ter a cidade perdida Bora falar com o arquivista, né? Foi o que ele pediu pra gente fazer Exatamente Então a gente vai vir aqui E vai vir aqui pra frente Vamos lá O problema é O que a gente já sabe, né? Que a gente já chegou perto Essa cidade de uma vez Ela aumenta a corrupção da gente, né? Então com certeza A gente vai ficar com a vida reduzida aqui Nesse local Eu vou pular por aqui Eu gosto de seguir por caminhos Não ortodoxos Quem é você? Chefão! Opa! Não, mas... Tarman, Tarman, Tarman Isso aqui primeiro, Tarman! Eita, Tarman! Tarman foi chamar Bora Agora Ai, ai, ai Os bichos estão me pegando aqui, Tarman Ah, isso mesmo, Tarman Você chama o chefão e sai correndo Parabéns, Tarman Ó, o bichão feio aí, meu irmão Bora, pega a sua arqueira aqui, bora Só falta o chefão Tá levando a sua, bora Tô tirando a armadura dele, Tarman Tem que bater mais Bicho, não aguenta uma porrada, viu? Já era Derrota um chefe do mundo Completo, ok Boa, Tarman Trabalho em equipe Boa Kit de remédio de armadura lendário Bom Espada grande Metal das estrelas Ok, 56 de dano Nossa senhora Não sei o que é isso Mas rosnou bonito O que é aquilo ali em cima? É um chefão? Meu irmão, o que é você, doido? Não, não tá me atacando, não Sinto o seu dor, mano Feito da sua raça Não me dou nada Com passadas eras Tá, deixa eu Cinzas de pó, mano Cinzas de pó Quando o mundo ruiu Seu povo veio a nós Como se fossem refugiados E nós fomos generosos Concedemos-lhes o intocado norte Lá entre as árvores Eles construíram a cidade Praticaram seus experimentos estranhos E veneravam seus deuses de demônio Por um milênio Nosso povo fizeram comércios E celebraram em paz Mas sua raça está sempre insatisfeita Incansável Indamável A guerra é inevitável E quando ela chegou Foi terrível Vejo que você carrega o bracelete humano Quando começou a guerra entre nossos povos Criamos esses artefatos Para obrigar os prisioneiros a obedecernos Meu povo tem vida longa Mas demora para se multiplicar Quando nossa população diminui com a guerra Ficamos cada vez mais dependentes Da mão de obra dos prisioneiros humanos Por isso Por isso forjamos os braceletes Para subjugar a sua espécie Controlar seus movimentos Fazer vocês entenderem nosso idioma E impedir que escapassem Isso aconteceu há mais de uma era O motivo para usar hoje em dia Eu não sei No passado eu fui um triunvirato Que comandava esta terra O arquivista só se preocupa em acumular conhecimento E o sacerdote rei controlava apenas os assuntos referentes A espiritualidade e as virtuais de fé Meu povo chamava-me de beligerante Pois meu dever era protegê-los E eu cumpri com meu dever o quanto pude Eu contive todos os avanços humanos na passagem do norte Juntamente com o arquivista Construí torres de vigia para alertarmos da chegada dos humanos Elas ainda brilham, mano Quando elas mudam de cor É porque o seu povo cruzou as fronteiras do reino Com a intenção de pilhar, incendiar e matar No fim, fomos traídos Durante a batalha do norte Os humanos revelaram a nova arma que haviam forjado Com aquelas estranhas ciências Ela devastou todas as nossas tropas e exércitos Transformando em pedra bruta todos os que a atingia Os sobreviventes escaparam para o sul Para recuperar-se Durante este momento de fraqueza O sacerdote rei veio a mim com uma proposta Um novo ritual para combater a ciência dos homens Uma magia poderosíssima Que devastaria nossas terras Mas iria afastá-los das nossas terras Desesperado, eu concordei No passado, esta era a terra mais fértil do nosso império Até que eu libertei as tempestades de areia E perdi o controle Traí o meu povo Condenei-os a uma morte lenta e certa Estive sozinho na escuridão por muito tempo Por eras, foram poucos os que chegaram até mim Porém, houve um homem que veio aqui anos atrás Ele não dialogava com os outros Serviam há milhares de anos E serviam a grande vontade Sentiam a grande vontade de conversar Ele não usava o bracelete como vocês Mas aprendeu o meu idioma E escutava-me sobre a cidade e a glória do passado Enquanto eu falava Sentia o passado tomar forma E reviver em minha mente Talvez eu tenha falado até mais Quando eu contei-lhe do maior artefato da nossa religião O Anel Negro dos Sete Ele abandonou-me E fui procurá-lo Agora aqui está o seu povo Mais uma vez na minha cidade Trajando as vestes e armas de escravos Perturbando os mortos O tempo ensinou-me Que toda coincidência não passa de uma lógica Que ainda não compreendi Ok, descobrimos um pouco A história desse povo aqui Rapaz, seu rosto é meio estranho, meu amigão Eu consigo dar um zoom aqui? Deixa eu ver Ó Meu Deus do céu Uma coisa Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Lindo, ó Coisa linda Aparece o cão chupando Mangue as subiando Vai-te embora, rapaz Oxi Caba feio da bexiga Vamos-se embora Eu já vi gente feia Mas como esse cava, misericórdia Vai-te embora, rapaz Vamos lá, vamos Vai ter que... Onde é que eu tenho aqui, meu Deus? Eu tenho que ir para o arquivista Vamos por cima Eu tenho que ir para o arquivista Irmão É, eu preciso do meu escudo contra esses bichos, velho Bora Vamos, vamos adiantar, Tarman Aqui Tem que estar pegando corrupção aqui, cara Legal Estamos aprendendo mais sobre a história dessa terra dos exilados, né, galera? Uh Isso parece Isso aqui é o mapa Olha o vulcão Interessante Interessante Tem muitos artefatos por aqui Dá para pegar o que está no chão? Não Não Aparentemente temos o espírito de um daqueles triunviratos Essa porta dá para abrir? Vamos conversar com ele Não tenha medo, subjugado Uh Aprender Eu sou apenas um murmúrio Uma sombra do que eu já fui Antes da queda Quando meu povo ainda exigia pilares de a mármore negra até os céus E chamava-me de arquivista Do arquivista Aprender cartógrafo Tá, tem que aprender, eu acho que ia fazer a O obelisco de base, praticamente, né? Faz uma mesa e a gente consegue teleportar Pessoal obelisco que a gente harmoniza o Bracelete Vamos conversar com ele Vem em busca da forma de libertar o bracelete Que o mantém em prisioneiro? Com certeza Há apenas uma chance E mesmo assim Muito pequena Você deve reunir os itens de poder que estavam presentes no momento da sua criação O diadema dos gigantes reis A máscara da rainha feiticeira As lágrimas de duas raças A estrela do campeão O coração das areias O trapezedro reluzente E o anel de serpente 17 Temo que ter lhe dado uma missão impossível, mano Ah, e já tem alguns, inclusive, né? O diadema dos gigantes reis Outrora tornava a cabeça do sacerdote rei Ele pereceu em combate contra tiros O ceifador, na batalha do norte Mais do que isso, não posso dizer O sacerdote rei era o mais passional e inconstante entre nós Temo que a queda dele tenha sido mais complexa A rainha feiticeira da Lemura era a nossa grande inimiga Nos últimos dias da nossa raça A gente dela veio até nos impedindo por refúgio Mas enquanto aceitavam o nosso socorro Planejavam a nossa queda Ela estava presente durante a criação dos braceletes Juntando seu poder ao nosso O destino dela me é desconhecido Mas ela sempre governou de sua cidade no pântano ao leste A lágrima de duas raças era simplesmente de obter Quando realizávamos o ritual Simplesmente coletávamos nossas lágrimas e as combinávamos Mas que sobrou para chorar por ambas as raças Pensando bem, ainda ocorre lenda sobre Tyrus, o surfador Ele é fruto de ambas as raças Nosso sangue misturado ao deles Talvez as lágrimas deles sejam bastante Para atender o requisito Obtê-las seriam feitos e tanto A estrela do campeão jaz enterrada sobre as areias da arena ao leste Acho que esse gente pegou já Eu lembro bem o dia em que Tyrus matou o imponente dragão Ah, a gente já pegou, a gente matou o dragão Ele chorou ao derratar a criatura tão nobre E pôs a estrela sobre o seu fronte Até onde sei, continua lá Já pegamos O dragão já era, meu amigo O coração das areias Ou simplesmente a pedra do flagelo Era um artefato de poder O sacerdote rei o usou para criar uma arma A tempestade de areia Que ele jurou que seria a nossa salvação Ele deu para o beligerante Para lançá-la sobre nossos inimigos Até onde sei Foi destruída na tentativa O anel de serpente de Sete Era nosso artefato mais poderoso Foi mantido em uma tumba Além dessa cidade E então um dia veio um humano Ele tinha todas as palavras e sinais de poder Passou por cada guarda E cada armadilha que pusemos no lugar Ele pegou o anel de serpente de Sete E se foi Se você se perguntar por que ele Por que usa o bracelete Não carregue mais essa dúvida Deve ter sido esse homem Que a sua denomina Tortamon Dedique-se a recuperar os demais artefatos Você não vai recuperar uma dada serpente de Sete Enquanto estiver aprisionado Neste império Talvez Talvez seja o bastante Quando tiver os artefatos Deve depositá-los No receptáculo norte daqui Uma vez que tiver posto O artefato de poder neste recipiente Será criado uma pedra fundamental Para remover o bracelete Basta encostá-la na pedra fundamental Como eu morri Fui traído por sua gente Em um lugar chamado Círculo das Espadas Fui de boa fé Me encontrar com a Rainha Feiticeira Ela prometera paz Fui apunhalado Meus ossos deixados Apodrecer o vento Ainda assim O meu espírito Sempre pertencia aos arquivos Sendo assim Aqui eu estou E aqui Continuarei Então temos que conseguir Vários artefatos Alguns a gente já tem Né A gente já tem a estrela Já tem o Trapezedro também Mas a gente tem que ir Atrás dessa Rainha Para poder pegar O cavalo de Tadodion ali Eu queria encontrar o dragão Que a gente encontrou Aqui uma vez Mas eu não lembro Onde é que ele ficava Tem um chefão Um dragão grande aqui Vivo né A gente enfrentou o morto O que é aquilo doido? É o tamanho do bicho doido? É aquele mesmo Que tu vai pegar agora Eu Flávio Machados Presidente da Machados S.A. Vou lhe destruir Bora lá Será que eu consigo pular daqui Até o outro lado E consigo Bora Bora Parkour Ae meu irmão Aqui é parkour Rapaz Bora Tarman Bora Tarman Olha o fogo Queimou o cavalo Eu não tô vivo Eu não consigo nem acertar ele Cuidado Tarman Bicho Tarman Tarman já era Segura ele Tarman Ah tá fácil Ele tá sangrando É melhor Errou Bicha grande Não me acerta Eu sou uma formiga pra ele Ai 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 Agora acertou Calma dragão Isso Vira pro Tarman Onde é que eu tô Vem Por que é que eu tô com a cara Tá ruim isso aqui Tá ruim isso aqui Eu tô perto de uma área Não muito interessante Do dragão Oh Au Ai Acabei de levar uma bundada De novo Vai cagar em mim não né Tarman Tarman Ai ai Tarman 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 Cadê 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 Não 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 31 É você mesmo Tarman Segura que eu vou sangrar o bicho Tarman Segura que eu vou sangrar o bicho Tarman Só No Mocotó No calcanhar de Aquiles aqui Segura ele Tarman Tá sangrando Tá sangrado Tá sangrado Au Au Errou Errou Sangramento é bom Sangramento é um bom dano Não tô nem vendo Au Au Não 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 Agora eu bato com o machado Pra manter o sangramento dele E causar mais dano Já era Já era meu irmão É isso aí Show Perfeito Dá pra pegar a coisa dele Vamos ver Cabeça de dragão Vermelho Glândula volatil Shift de dragão É tá bom Tá bom Eu acho que esse daqui É quem tem que enfrentar Eu acho Não sei Porém Enfrentei Boa Bom galera Vamos ensaiar esse gameplay por aqui Conhecemos um pouco mais sobre a história dos exilados Sabemos que temos que matar provavelmente vários chefões Né Tem que conseguir o da arma De areia Tem que conseguir matar essa feiticeira Tem que conseguir as lágrimas de não sei quem Então tem muito artefato pra gente conseguir ainda O próximo episódio a gente vai atrás dessa rainha feiticeira Pra ver qual é a dela Espero que vocês tenham gostado pessoal Valeu E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri